Música Colégio Nossa Senhora das Dores Pertencendo à Ordem de Santa Doroteia, por sugestão do Padre Abá, reitor do Colégio Chieta, se instala em Nova Friburgo no ano de 1893, em um imóvel no centro da cidade. Já no ano de 1897, as irmãs Doroteias adquirem o maravilhoso prédio em estilo neoclássico que fora anteriormente o Hotel Central. Música Nesse mesmo local, funcionou em meados do século XIX, o Instituto Colegial de Nova Friburgo. Fundado em 1º de julho de 1841 pelo inglês John Harry Friese, o Instituto Colegial Friese, como também era conhecido, se estabeleceu em Nova Friburgo, provavelmente em razão de suas qualidades climáticas. Posteriormente, o médico Carlos Ebole adquire o prédio do colégio e instala o maior estabelecimento de hidroterapia da América Latina, o Estabelecimento Sanitário Hidroterápico. Inaugurada em 1872, em sociedade com o médico Fortunato Correia de Azevedo, essa casa de saúde foi frequentada pelo Imperador Dom Pedro II e pela Princesa Isabel. Podemos ver nas instalações do atual colégio pedaços de mármore que ficavam sobre os portais das salas de hidroterapia que indicavam as duchas quente e fria. Entrevistamos a irmã Selma Calvão da Silva, diretora do colégio Nossa Senhora das Dores. Irmã Selma, eu gostaria que a gente geralmente chama o colégio Nossa Senhora das Dores, mas qual é o nome completo da congregação? Congregação das Irmãs de Santa Doroteia da Fracinete. Fracinete. Fracinete é um... Fracineti. É italiano. É italiano, porque essa congregação nossa foi idealizada e criada por uma italiana de Gênova, chamada Paola Fracinete. E ela teve esse sonho de se consagrar a Deus para se dedicar inteiramente à educação. A educação, principalmente dos jovens, mas de qualquer faixa etária e de qualquer nível social também. Isso foi em que ano, irmã? Quando ela começou a concretizar esse sonho, foi em 1834, no século XIX, antes da metade do século XIX. Então, logo depois, porque as irmãs, a congregação veio para Nova Friburgo no final do século XIX, né? Ela... Poucas décadas depois, já trouxe um colégio aqui para o Brasil. Demorou um pouco, né? Ela foi... Ela morava em Gênova. Ah, ela veio pessoalmente? Não, não. Ela morava em Gênova e já reuniu um grupo de moças que comungavam o mesmo sonho que ela, né? E ficaram os anos em Gênova, que é a terra dela, é a genovesa. Depois foram para Roma, abriram escolas em Roma, porque naquela época ela tinha facilidade em conseguir essas licenças diretamente do Vaticano, do Papa. Bom, depois de um grande tempo em Roma, em vários pontos da cidade de Roma e outros municípios de Roma, ela teve um convite para mandar irmãs para o Brasil. E as primeiras irmãs que ela mandou para o Brasil, em número de seis, mandou diretamente para a cidade do Recife, porque foi um bispo de Recife que solicitou. Então, vieram seis irmãs em 1866, quer dizer, 20 anos depois, mais ou menos, né? Essas irmãs vieram para Friburgo porque aqui já existia seis anos antes a instalação dos padres jesuítas, que também têm essa missão de educação. Então, os padres jesuítas, principalmente o padre Yabar, animou que elas viessem para Friburgo. Não, primeiro no Recife. Ficaram lá no Recife, a casa que elas ficaram existe até hoje e é usada até hoje pela congregação. E aí, de lá, em 1893, lá chegaram em 1866. Em 1893, elas vieram para Friburgo, veio um grupo para Friburgo. Naturalmente, nesse grupo, tinha irmãs portuguesas, italianas, entendeu? Porque no mesmo ano que as irmãs vieram, foram enviadas para o Brasil de navio, né? Também foram para Portugal, abrir escolas em Portugal. Então, a gente teve muitas irmãs portuguesas também. Começou a troca, né? Então, chegaram aqui as irmãs no inverno de 1893. Há 20 anos atrás, fez 100 anos o colégio. E a história conta, né? Que elas ficaram hospedadas numa casa, numa praça grande. Nós nunca conseguimos descobrir que casinha foi essa. E ali começaram a receber uma aluna ou outra, mas tudo muito pequeno. E a coordenadora, a coordenadora, quer dizer, a líder do grupo, se chamava Madre Amélia de Portugal. E ficaram um tempo aí no centro da cidade. Imagina, a cidade no século XIX, né? Que não era nada do que é hoje. Já existia esse prédio aqui, né? Existia. Era o hotel central. Há alguns anos, eu não sei muito sobre o hotel central. Alguns anos depois, elas tiveram a oportunidade de comprar isso aqui. Compraram e isso aqui, dizem que isso aqui era, esse salão aqui é original. Era sala de visitas, né? De entrada do hotel. E ali onde depois as irmãs montaram a capela, diziam que era sala de festas. Festas, bailes, etc. E ali onde depois as irmãs montaram a capela, diziam que era sala de festas. Bom, aí elas compraram esse prédio e foram se reunindo aqui. E já tinha um grupo significativo de meninas ligadas a elas, quer dizer, estudando com elas. Então, a história conta que as meninas ajudaram a trazer as coisas para cá, entraram na mudança. E é uma coisa bem interessante. E assim foi, né? E não é esse imobiliário aqui, assim, eu não conheço todo o colégio, mas esse imobiliário que a gente tem aqui nessa sala é da época do hotel ainda? Eu acredito que não, mas eu só tenho conhecimento disso aqui, dos móveis, nos anos 50. Mas sempre foram esses, de lá para cá. Agora, tem um dado importante que elas abriram o sistema de internato. Porque nas cidades vizinhas, todas por aqui, subindo para o norte do estado, só havia escolas até o ensino primário. Chamava-se primário, né? Hoje é fundamental. Então, o ensino que chamávamos de ginásio, né? Que hoje chama fundamental 2, não havia. As pessoas estudavam até a quarta série e pronto. Então, para abrigar essas alunas, só meninas, para abrigar essas alunas, elas abriram as portas para essas meninas morarem no colégio. Então, tinha um grupo grande de irmãs, umas cuidavam da alimentação das meninas, outro grupinho cuidava da roupa, roupa de cama, roupa de vestir, etc. Então, o ensino que chamávamos de ginásio cuidava da roupa. Então, o ensino que chamávamos de ginásio cuidava da roupa. Então, o ensino que chamávamos de ginásio cuidava da roupa. Então, tinha o horário do dormitório, para arrumar o dormitório, para levantar, para deitar. E, depois disso tudo, tomavam café, tudo servido pelas irmãs. E depois iam para as aulas, porque havia um grupo de irmãs que eram de professoras. Entendeu? Quando eu conheci, já havia um, dois, três professores leigos, mas muitas irmãs davam aula, com muito capricho, com muita responsabilidade. E hoje, assim, pelo mundo, quer dizer, o colégio se manteve até hoje. Hoje, pelo mundo, quantos colégios nesse modelo existem dessa congregação? Bem, aqui no... Ah, existem muitos, porque a congregação foi se expandindo. Olha, abriu casas na Inglaterra, abriu casas na Suíça, que eu vou me lembrando, né? Abriu casas em Malta, na ilha de Malta. Abriu casas, muitas casas na Itália. E aqui no Brasil também foi se expandindo, e em Portugal também. No Brasil, é o único colégio dessa congregação? Não, não é não. Nós temos, no momento presente, nós temos este em Nova Friburgo, temos um colégio em Belo Horizonte, na capital do estado, que é um colégio imenso, com muito aluno. Temos um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esses são em cidades maiores. E temos um no interior de São Paulo, numa cidade chamada Bebedouro. Temos um no interior de Minas, chamado Colégio Santa Paula Fracinete, porque é o nome dela. E... Brasília, temos também Brasília. Quer dizer, tirando o Recife, que foi o primeiro. Lá, o Nordeste, com o Norte, tem muitos também. Tem Manaus, tem Belém, tem... Entendeu? Se expandiu bem, né, irmão? Se expandindo bem. E muitos desses colégios também mantiveram o sistema de Friburgo, quer dizer, com meninas externas, que só vinham para as aulas, e meninas internas, que moravam aqui. Tinha o período de sair para uma vez por mês, não sei como é que era. Mas... Eram muitas meninas, mais de cem. Mas... Eram muitas meninas, mas... Tinha até a hora. Tinha a hora. Tinha a hora. Tchau, tchau. O Colégio Nossa Senhora das Dores funcionava inicialmente como internato e externato para meninas. A maior parte de suas alunas vinham geralmente de famílias de fazendeiros de municípios próximos a Nova Friburgo. Mas havia casos de famílias friburguenses que optavam pelo regime de internato na educação de suas filhas. Quer dizer que essa congregação, como a senhora falou, é como jesuítas. Ela se dedica exclusivamente à educação. Nós não temos, por exemplo, vocação na área de saúde, como as irmãs dali do asilo, irmãs de caridade. Elas também têm colégio, mas têm também hospitais. Nós não, nós só temos o trabalho de educação. Agora, essa educação, para nós, educar o povo. Não é só criança, não é só jovem. Essa educação, esse trabalho, foi saindo aos poucos das escolas. E as irmãs, grupos de irmãs, duas, três, foram se dedicar às periferias. Abriram casa nas periferias, por exemplo, na periferia de Goiás, no interior de Goiás. Tem casa que faz o quê? Trabalha com as famílias, que é cidade pequena, trabalha com as famílias, ajuda na igreja, ensina as primeiras noções da religião. Entendeu? Que a gente chama comunidades inseridas no meio do povo. Nós também estamos no meio do povo, mas não estamos ali em conselheiro. Se a gente tivesse uma casinha em conselheiro, a gente ia trabalhar naquela igreja de conselheiro, ia visitar as famílias de conselheiro. Agora, aqui, nós vamos, nosso grupo de trabalho, vai visitar as famílias dos alunos daqui, as famílias dos funcionários daqui. dar esclarecimentos, socorro, orações. Entendeu? Então, a nossa meta é participar intensamente do crescimento da pessoa humana, da inteligência, abrir a inteligência, trabalhar no autocontrole da vontade e na espiritualidade, né? julgar nas pessoas uma sementinha de Deus. Que, para nós, a vida sem Deus fica muito vazia, muito sem sentido. Perde muito o sentido. Então, essa criançada toda que está aí, adolescente, jovens, de uma maneira ou de outra, eles recebem também uma noção, uma espiritualidade. O Brasil dos anos 50, os anos dourados, como ficou conhecido, viveu um período de ascensão da classe média. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país assistiu otimista e esperançoso ao crescimento da urbanização e industrialização que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e mulheres. A distinção entre os papéis femininos e masculinos, entretanto, continuaram nítidas. A moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem. Com o fim da guerra, passa-se a pregar a volta das mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. Eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino. Como as mulheres eram vistas prioritariamente como donas de casa e mães, a ideia de incompatibilidade entre casamento e vida profissional tinha grande força no imaginário social da época. Era prática muito comum entre as mulheres que trabalhavam interromper suas atividades com o casamento ou a chegada do primeiro filho. Esperava-se que as mulheres se dedicassem inteiramente ao lar ou fossem sustentadas pelo marido. Irmã, teve um período que o Colégio Anchieta tinha aquela faculdade medianeira, Nossa Senhora Medianeira, e eles resolveram acabar com o ensino superior. E foi transferido para a Nossa Senhora das Dores. Vocês têm uma relação muito estreita. Eles abriram uma faculdade com apoio, com aprovação do Ministério, tudo legalmente trabalhado. chamava-se Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira. Eles, o objetivo principal dos padres era ensinar filosofia e teologia e sociologia, etc., para os rapazes que queriam ser jesuítas. Como se fosse assim, uma primeira etapa da formação. Claro. Depois, eles começaram a receber um ou outro leigo que não era para ser padre, mas queria estudar. Foi o primeiro sinal de ensino superior nessa cidade. Não se falava nisso, não se conhecia isso. Com o tempo, eles... E os padres davam aulas, tinham padres muito preparados, vinham do Rio, ou os daqui também, tinha muito padre aqui. Inclusive, me parece que foi... Agora eu não me lembro quais das guerras, se foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, que a maioria dos padres dos jesuítas vinham até do exterior. Eles começaram a ter dificuldade de mandar... Muitos estrangeiros. Havia um padre chamado André Schwab que veio dos Países Baixos. O padre... Tinham muitos estrangeiros. Tipo assim, o padre Higino Latec, que não era jesuíta, mas morava aqui, era um homem muito culto, ele fugiu de Hitler. Fugiu da... Foi a Segunda Guerra. Aí tiveram dificuldade... Segunda Guerra. É, tiveram dificuldade de mandar professores, que parece que eram só jesuítas, né? Era curso de pedagogia, curso de letras clássicas, etc. Então, como eles não tinham vontade de misturar lá, eles vieram aqui para conversar com a nossa superiora, que era responsável pelas doroteias daqui do Brasil. Aqui do sul do Brasil. E, então, perguntaram a ela se as doroteias não podiam se unir aos padres. Tipo assim, abrindo um anexo aqui, para que aqui estudassem as mulheres, as moças. Até as moças que se formavam aqui no curso normal, de normalistas, né? Que hoje se chama formação de professores. Então, a irmã fez um acordo com ele, fez um acordo. E eles falaram assim, então, lá vai ser Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, Departamento Masculino. Aqui vai ficar Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira, Departamento Feminino. Ah, então... Era paralelo. Eu pensei que tivesse transferido. Mesma coisa. Um momentinho. E quem é essa irmã superiora chamada Angelina Carvalho, que era uma senhora idosa, mas era uma senhora de cabeça aberta, ela tinha estudado na PUC do Rio de Janeiro, que ela era do Rio de Janeiro. E essa irmã, muito famosa em Friburgo, chamada Sânia Cosmelli, você já ouviu falar nela? Uma mulher muito dinâmica e muito... cabeça muito aberta, entendeu? muito prospectiva, ela ficou responsável por isso aqui. Música... 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 Boa tarde, Janaína. Eu me chamo Rita de Cássia Mússia Gervásio. Gosto muito aqui do colégio, tenho excelentes lembranças. Eu estudei... Eu fui alfabetizada aqui por uma irmã chamada Irmã Reis. Depois eu mudei de colégio e retornei no primeiro ginasial, que seria hoje a sexta série, sexto ano, né? Qual foi o ano assim que vocês... 1966, o ginásio. Até 69, nossa turma se formou em 69, que a gente terminou o ginásio. Foi quando muitas pessoas saíram do colégio porque foi implantado, começou a ser implantado no ano seguinte, um curso chamado Integrado, que era integrado científico, normal, clássico, secretariado, que era até muito interessante. Mas, assim, alguns dias teria aula tarde e muita gente queria definir um pouco mais o seu futuro. Apesar de que foi uma ideia excelente, né? Porque até essa idade, a gente, o adolescente, ainda não tem uma visão de profissão, do futuro, o que vai seguir, que profissão vai seguir. Mas, na época, a gente não tinha muito essa visão e fizemos essa troca de colégio. Mas o colégio aqui, na Nossa Senhora das Dores, sempre deixou muitas saudades porque foi um tempo muito alegre. Você chegou a ter contato com as alunas internas? Muito contato. Tenho até amigas hoje que vêm para o nosso encontro de turma. Elas vêm para... Nossa turma ainda se reúne, né? A gente ficou bastante tempo sem se ver e voltamos a nos reunir em 2009. Agora, todo ano, fazemos, às vezes, até dois encontros. Mas, pelo menos, um a gente faz. E as internas tinham já uma vida diferente, né? Elas tinham, assim, uns detalhes, ainda tomavam banho de camisola, tinham umas coisinhas, né? Assim. Mas a gente conseguia se relacionar direito. Bom, Rita, quando a gente pensa num colégio religioso de freiras, a gente... Isso vem um pouquinho também da literatura, do cinema. A gente pensa muito num rigor, né? Na disciplina. Era assim mesmo, aqui? Ou tinha? Havia muita cobrança com a disciplina, mas com a disciplina. No colégio, em sala, né? Você tinha aquelas que cumpria aquelas regras, né? Aquelas normas. E a conduta com o outro. Também. Mas não era, assim, assustador. A gente conseguia, dentro daquilo tudo, fazer muita brincadeira, porque a ideia que a gente tem aqui do colégio é muito essa. Eu, pelo menos, de muita alegria, uma troca muito boa. Agora, realmente, havia. Às vezes, uma besteirinha fazia com que você tivesse que ficar depois da hora. Um minutinho de atraso ou dois, porque tinha que aprender a ser pontual, né? Essas coisinhas, realmente, a cobrança era muito forte. E os castigos eram muito rigorosos? Assim, com relação à disciplina em sala de aula? Ou não? Você achava que estava... Era muito rigoroso. Inclusive, na nossa turma, tinha uma caixinha de som. Como é que chama? Speaker, né? Uma coisa, não me lembro direito o nome agora, que ficava a coordenadora do turno. Na época, teve Madre Carneiro e Madre Silveira, que coordenaram no meu período de ginásio. Que ouviam aulas. Elas podiam ligar aquela caixinha, elas tinham uma sala da direção, elas ouviam a aula. Ouviam a aula. É. É. Outra coisa, também, dessa época, é que a gente não podia conversar com o menino, de uniforme. Você saía, podia ser primo que fosse. Se alguma irmã saia em dupla, passeavam na praça. Se vissem, no dia seguinte, queriam saber o que estava se conversando com alguém de uniforme. Podia ser primo, podia ser vizinho, sabe? Tinha essa questão também. Quando estivesse com uniforme... Com uniforme, não podia. Era uma extensão da disciplina do colégio. E também, como a gente já estava entrando no ano 70, que foi aquela revolução cultural e tudo, a nossa geração, não sei se as anteriores também, mas a gente tinha que andar com a saia no joelho. Era uma saia preguiada, né? Que aqui, um dedinho, assim, poderia aparecer a rótula. E, meia, três quartos, ou no máximo verão, soquete. Japona, que era... E o sapato era vulcabrais, que tinha que ser uniforme rigoroso, a cobrança da blusa, não entrava sem uniforme. E boina, no inverno, né? A gente dobrava aqui a saia um pouquinho, para pelo menos uns três dedos. Podemos ver a rótula. Não, para pelo menos não ficar, que a gente achava que, poxa, não havia necessidade de ser tão rigoroso, tão comprimento. A gente dava umas duas voltas aqui, botava um cinto, saia animadinho. Música 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 Considerado o mais próximo da função de mãe, o magistério, o magistério, o magistério era o curso mais procurado pelas moças. No entanto, nem todas as estudantes exerciam essa profissão ao se formarem. Muitas contentavam-se apenas com o prestígio do diploma e a cultura geral adquirida na escola normal. Música As mulheres nascem para ser donas de casa, esposas e mães, a felicidade conjugal depende fundamentalmente dos esforços femininos para manter a família unida e o marido satisfeito. Música Música Nós tínhamos vários uniformes. Nós tínhamos um uniforme diário, né, que mudou umas duas vezes ao longo desse período. Na infância era outro, depois eu mudei de colégio e voltei no primeiro gimnasial. Mas nós tínhamos um uniforme de gala de verão, que era uma camisa de seda, de manga comprida, de bola, tinha umas nervuras de 5 em 5, sabe aqueles frisos, costuradinhos de 5 em 5. A gente tinha um cinto de verniz, um sapato de verniz, meia de seda, né, meia de seda, muito elegante. A saia pregueada e uma fitinha de gorgorão que a gente transpassava e prendia com esse escudo aqui. Esse, e prendia aqui a gravatinha. Esse era o uniforme de gala, que era o uniforme das festas do verão. E o uniforme de gala do inverno era também com o mesmo tecido da saia, azul marinho, com punho e gola branco, os botões e também o escudo. Esse escudo, ele estava presente no nosso uniforme, no nosso uniforme diário também, a gente colocava aqui. E o uniforme de gala, que era o uniforme de gala. Você estudou aqui em que período? Eu estudei aqui no período de 1954 e me formei em 1960. Fiz ginásio e normal. E depois voltei para fazer a faculdade de filosofia com administração escolar e supervisão escolar. No período que você estudou aqui, você era de Friburgo? Eu nasci em Niterói, mas meus pais vieram para cá com... Eu tinha cinco anos na época. Aí estudei no colégio Externato São José, que era da dona Conceição de Calil. E depois eu vim para cá. Então, você morando aqui, você não chegou a ser interna? Não. Foi externa. Você morava em Friburgo? Foi externa. E como é que era o ambiente do colégio naquela época? Como é que era essa Friburgo e a educação na época que você estudou? A educação era bem rígida e era muito frio na época. Muito frio, né? Frio terrível, mas muito frio. Que horas entrava assim no colégio? Ah, era bem cedo. Não lembro se o horário é exato, mas era bem cedo. Às vezes até a gente vinha ainda com o russo na época, né? Aquela nevoeirozinha. Agora, assim, quando vocês chegavam, havia... Já que se trata de um colégio religioso, entre uma aula e outra, vocês rezavam o terço? Tinha essa parte religiosa? Tinha a parte religiosa. Mas a gente era obrigada, quer dizer, obrigada em termos, né? Assistia a missa, às vezes tinha oração na capela. Mas isso assim, na rotina do dia a dia... Tinha aula de religião. É, mas no dia a dia, quando você chegava, você já ia para a sala de aula ou tinha antes alguma... Não, antes tinha uma salinha. Logo assim, na entrada, a entrada era por outra porta. Tinha uma sala grande que era chamada externato. Então ali, dependendo, a gente chegava um pouco antes da hora, e era aí, quando tocava a sineta, ela ia chamando as turmas e a gente ia em direção às salas. Ah, tá. Então não tinha essa coisa, assim, de oração antes do início de uma aula, não, né? Não. Era... tinha dias. Assim, já, né? Quer dizer, a questão da religião entrava no ensino religioso e em algumas atividades do colégio. Sim. Aham. Com certeza. Tá. E o que você lembra, assim, das disciplinas da época, que hoje a gente não tem mais, né? Olha, nós tínhamos latim, que era uma beleza, né? É... inglês, aquele inglês básico, francês, português, matemática, artes, educação física, sabe? Era, assim, muito bom. E trabalhos manuais. Artes, artes, trabalhos manuais. Ah, já não ouvia. É. Não, o que eu tô perguntando, assim, eu pensei, assim, em alguma coisa de corte e costura. Tinha bordados. Ah, os bordados. Os bordados, bainha aberta, bainha fechada e aqueles pontinhos de laçada, isso tudo nós fazíamos e eu gostava muito. Quer dizer, isso tá dentro da disciplina de artes. Sim, sim. Englobava isso tudo. Aham. E você, quando estudou aqui, nesse período, você visava o quê? Ser uma professora, ser uma dona de casa? O que você acha que o colégio direcionava, em que ponto o colégio direcionava as alunas? Olha, analisando sobre esse ponto agora, atualmente, eu, assim, o objetivo que eu sinto que era na época era dar, assim, uma educação bem boa, aprimorada, uma educação, assim, em todos os sentidos, né? Tanto que eram três línguas, o que não tem agora nenhuma, né? Então, era assim, não era diretamente para ser professora, mas era um ensino muito rigoroso, muito bom. Como é que era a relação com as alunas internas? Porque, geralmente, as alunas internas não eram de Friburgo. Havia uma separação? Havia. Aquelas que eram de Friburgo, aquelas que eram internas, havia essa divisão? Havia. Na própria sala, havia, assim, um lado que era das internas e outro lado das externas. Ah, a própria, o próprio colégio dividia? Dividia. Que eu me lembro era assim. Então, a gente não podia, assim, a recreio não era nada junto. Era separado. Na hora do recreio, elas saíam, iam, né, para a sala, às vezes para lanchar ou alguma coisa assim. Era até naquele lado lá que era o dormitório delas. Mas, por exemplo, você poderia fazer uma amizade com o grupo interno? Sim, mas... Você não tinha nenhuma... Tinha amizade, mas era... Mas o colégio direcionava para essa divisão? Tinha, na própria sala. A gente conversava, né, assim, um pouco. E havia, assim, uma diferença desses grupos, das internas e das alunas externas? Externa, então. Havia. Havia, assim, uma diferença de comportamento? Não, o comportamento que eu me lembro era básico, né, a mesma coisa. Só que havia a separação na própria sala de aula. Pelo fato delas serem internas, não havia, assim, uma preocupação maior das freiras por estarem fora de casa? Não havia nada nesse sentido? Mas em qual sentido? Assim, de mais proteção, porque, na verdade, elas estavam fora de casa, né, então haveria, assim, uma maior vigilância em relação a elas, do que alunas... Ah, sim, com certeza, com certeza. Talvez fosse por isso, você acha, assim? Eu acho que as freiras daquela época, elas tinham, assim, muita preocupação com as alunas, entendeu? Com, até, tipo assim, a gente não podia vir com pintada, com batom. Eu me lembro que uma vez uma amiga da minha turma, já com a Madre Macuco, no normal, ela veio toda maquiada e tal, aí a irmã Macuco levou ela no banheiro, lavou o rosto dela todo, pra tirar aquela maquiagem, entendeu? As saias eram cumpridas, mas na hora da saída a gente dava um jeitinho de dobrar um pouquinho, né, pra sair e tal. Era muito abaixo do joelho, né? Bem abaixo. Usava boina, na época do frio, era japona, essas coisas, né? E não entrava no colégio se não tivesse vestidas exatamente? Não, tinha que ter até a boina. Se não tivesse a boina, tinha que voltar em casa, era bem rigoroso. E a maioria das professoras já eram freiras ou tinha leigas? A maioria era freira. Mas tinha leigas? Olha, na minha época não. Não, né? Era só, todas eram freiras. Aliás, tinha o professor Tessar, Tessarolo, e o professor Malheiros, que dava o latim, mas eram homens. O professor Tessarolo dava aula de quê? Era, se não me engano, era matemática. Eu acho que era, não me recordo bem. Ele morava até ali na rua Eduardo Salúcio, na subida das Browns. Conheci bem a família dele, era um professor maravilhoso. E o Malheiros também. Assim, bem rígidos e... O modo de ensinar era muito bom também, entendeu? Agora, com relação à disciplina e cachorro, como é que era, assim, o cachorro, como é que era transgredir naquela época? O que era ser uma aluna, assim, transgredir as normas do professor? Olha, tinha que seguir... As bagunças? Ah, as bagunças eram bem... Como é que eram as bagunças? As bagunças eram coisas leves, entendeu? E a gente não... Tinha, assim, até um certo receio do modo delas brigarem com a gente. Então, para transgredir alguma ordem era complicado, sabe? Era difícil. Eu lembro uma vez que saiu um grupo daqui da escola e foi para... Ali na praça tinha uma confeitaria chamada Viena. Então, elas saíram de uniforme, foram para lá. Aí, aquele negócio do adolescente, né? Falando alto, não sei o que. Viam os rapazes, conversavam. A irmã saiu daqui, a irmã Macuco, foi lá e mandou todo mundo ir para casa trocar o uniforme. Que não podia fazer bagunça na rua de uniforme. Que não podia fazer bagunça na rua de uniforme. E aí A staffa de Na época da festa junina, aqui agora não dá pra ver, mas aquele morro Tingli, não sei se é aqui atrás, né? Então os rapazes ficavam lá em cima, os rapazes da cidade e as festas juninas eram só de meninas. Então, pra dançar quadrilha, algumas vinham vestidas de homem e outras de roupa comum de mulher, porque o menino não entrava. Então era uma coisa que eu gostaria de, na época, ter estudado com meninos, sabe? Até hoje eu ainda comento sobre isso, porque a gente era assim tão separado, os meninos das meninas, assim, na rua mesmo, que era uma coisa assim... como que eu vou dizer... A gente não tinha, assim, de muita liberdade, né, com os rapazes até, as pessoas que a gente se interessava e tal, tinha que esperar o rapaz se dirigir pra gente. A gente olhava na rua, ria, piscava o olhinho só, né, às vezes dava um tchau, nem isso não existia, era um tchauzinho. Então, eu sinto que eu deveria, teria sido bom que, na época, tivesse também meninos. Um relacionamento desde cedo com os meninos, né? Pra conhecer um pouquinho esse universo masculino. É, isso aí. A gente era muito separada dos meninos. E aí E aí Se inscreva. 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 O ideal. É que, se inscreva. Nenhum, Uma moça deveria namorar apenas pela aventura de um relacionamento amoroso. Quando eu vim para o colégio, eu vim interna, porque nós morávamos em Madalena. Então, viemos interna, mas como já vim só para fazer o normal, em 1961, foi difícil enfrentar o regime de internato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu vim livre, né? Uma cidade pequena, mas livre. E aí você chega aqui, todo um regime diferente, ordem, né? Você morava em fazenda? Morava em fazenda, mas nós tínhamos uma casa em Madalena que estudávamos na cidade. Como é que são os primeiros momentos de uma aluna interna, né? Que sai da sua cidade, vai morar em outra cidade, fica o dia inteiro dentro do colégio? Como é que é? É, não, é assim, porque nós terminamos lá na antiga mil ginásio, né? E tínhamos muita vontade de sair. Então, nós prometemos a papai que nós viríamos para cá e ficaríamos internos. Então, nós tínhamos muita vontade de sair. Era eu e minha outra irmã. E vieram as duas? Vieram as duas. Depois, mais tarde, que veio a outra mais nova, né? Somos três. E nós duas sempre estudamos juntas. Pela dificuldade de colocar uma só no colégio, então eu esperei mesmo uma mais nova. E sempre fomos juntas. Nesse tempo todo. Inclusive aqui em internato. Como é que eram os primeiros momentos de uma aluna interna? É uma sensação muito diferente, né? Porque nós vimos de uma liberdade. Chegamos aqui em aquela coisa das irmãs ali no parlatório, nos receber e aquele protocolo todo. Assusta um pouco. Mas nós queríamos muito. Então, a princípio, tudo é uma novidade. 16 anos, né? Tudo bem. Só que depois, com o passar do tempo, a gente viu que a coisa não era assim tão boba, né? Para se enfrentar. Então, à noite, tinha estudos, né? À noite, ficávamos para o estudo da noite. E aí, uma olhava para a outra e falava assim, vamos chorar? Aí nós dois chorávamos, chorávamos, chorávamos muito. Até que nós convencíamos o papai de comprar um apartamento aqui e nós ficamos externos. Seis meses depois. Ah, então você ficou... Eu fiquei seis meses. Mas foi uma experiência bastante... Você não gostou, né? Não, eu não gostei. Porque tinha banho, a princípio, era com aquele camisolão ali que você tinha que se ajeitar. Você não poderia tomar banho novo? Não. Então, tinha aquele... aquela coisa... E você é menina de fazenda, né? Criada de fazenda. Justamente, criada livre, né? Tomava banho de rio. Banho de rio. Também com o pai também que não deixava usar muita coisa assim, não, tinha que ser de kimono. Ah, tá. Mas ficou com o ponto para você. É, mas a gente, nós nos acostumamos assim, aqui uns seis meses. O papai falou, pelo menos seis meses, né? O papai falou, pelo menos seis meses. Foi dito aqui que havia uma diferença entre as internas e as externas. Inclusive, na própria sala de aula, as freiras separavam as alunas internas das externas. No recreio também eram separadas. Quando você deixou de ser interna para ser externa, como é que foi essa transição? Não, eu não mudei de sala. A minha sala tinha essa divisão, né? Tinha, mas nós já tínhamos bastante, até que foi um relacionamento bem bom. Ela era da outra turma, era A e B, que era a sala das externas e internas. Só que na interna, tinham alunas também externas, entendeu? Mas o relacionamento não mudou porque nós já tínhamos feito amizades. Na época, minha irmã tinha um namorado. Então, quem é que ela escrevia as cartas, algumas amigas botavam o endereço dela e levavam e traziam a carta. Então, era aquela comunicação toda escondida, né? Ela não podia ficar com a carta do namorado aqui. Então, ela entregava para a amiga e depois respondia, a amiga colocava no correio. Então, tudo isso aí nos uniu bastante, entendeu? Nós fomos assim, não houve muita diferença de internato para externato, não. Como é que era a rotina de uma aluna interna? Bom, levantava, né? Igreja, missa, depois íamos para o refeitório, depois sala de aula. E, domingo, se tivesse bom comportamento, poderia sair se os pais viessem. Ou então, se autorizasse alguém aqui da cidade a sair. Ou então, nós ficávamos aqui e saímos para passear, que era aqui no colégio, em torno do colégio, na praça, fila de dois a dois, todo mundo uniformizado, bonitinho. A gente fazia assim, né? Olhava de lado, mas é de preferência olhar assim. A freira à frente. A freira à frente, a Madre Moraes, porque tinham assim, grandes, médias e pequenas. Então, cada uma dessa, vamos dizer, dessa classificação, nós éramos das maiores, porque nós vínhamos para fazer o normal. Era a Madre Moraes, então nós saímos com a Madre Moraes. Tinha a Madre Carneiro, que era das médias, e a Madre Maiar, que era das pequenas. Então, horário diferente também de saída, mas ia depender do comportamento. Eu vim para o colégio em 1957. Eu tinha 12 anos. Agora eu tive... Não, não, externo. Agora eu também morava em fazenda. Embora eu vinha todo mês a Friburgo, meus avós moravam aqui. Mas eu tive um choque muito grande de cultura, porque lá na roça era outra linguagem, eram outros hábitos. Então, no momento que eu cheguei aqui, eu fiquei assim, tive problemas de adaptação no início. Minha mãe tinha que vir comigo, eu desse tamanho já, durante uma semana, que eu fiquei muito assim, tudo muito diferente, né? Todo material. Eu era uma das primeiras alunas lá na fazenda. Aqui eu não conseguia nota, porque eu passei da terceira série para a admissão com a irmã Mata, Madre Mata. Ela era exigente demais. Mas foi um espetáculo. Aquele ano eu aprendi tudo o que eu tinha que aprender. Depois, quando eu entrei para o ginásio, foi tranquilo. Normal também foi tranquilo. E outra coisa muito importante para mim foi a educação que eu tive aqui, a parte religiosa. Me ajudou muito na vida, que aí é outra história, que eu não posso contar agora, né? Então, eu só tenho lembranças boas do colégio. Aí casei, tive filhos. Depois, voltei para fazer a faculdade. Agora, você fala que a sua entrada aqui foi traumática e tal, mas depois, com o tempo, as meninas se adaptam a esse regime, a essa disciplina. Sim, não tive problema com disciplina. Mesmo um rito de passagem, né? No início, é difícil. Ainda mais vocês que vêm de uma área rural. É, rural, né? Mais livre. Mais livre, mas fui muito bem aceita pelas colegas. Ninguém ficou, assim, com problema comigo. E aí, no ano seguinte, eu já era a segunda aluna da turma. Agora, a gente vê muito, assim, na literatura, no cinema, alguma coisa assim, sempre um rigor muito grande com relação ao colégio de freiras, né? Isso existe um certo exagero com relação a isso? Não, aí eu acho que depende da pessoa, né? Tem pessoas que não se adaptam. Minha irmã, por exemplo, fez aqui o ginásio e teve que sair no terceiro ano normal, porque ela não se adaptou com a freira, a diretora. Foi terminada no modelo, no terceiro ano. Quer dizer, então depende... Isso aí depende muito da pessoa, né? Era mais rebelde também, né? Minha irmã, né? O estímulo e a sensibilização para a arte é uma das missões do Colégio Nossa Senhora das Dores, como nos informa a coordenadora pedagógica Jean-Béatriz Vermelíngia. Jean, nós estamos aqui no espaço novo aqui do Colégio Nossa Senhora das Dores, que é uma galeria, né? Isso aqui, como isso aqui tudo é história, o que foi esse espaço aqui antes? Esse espaço, originariamente, era a sala de música. Cada uma das janelas desta sala era um boxe com um piano. E as irmãs, que ensinavam música para as alunas, nessa ocasião o colégio só tinha meninas, era uma escola exclusivamente para alunas, elas tinham aulas de música nesse espaço. E como ele é um espaço muito diferenciado dentro do conjunto arquitetônico, nós optamos agora, no momento em que fizemos essa revitalização do antigo prédio da faculdade, a gente resolveu transformar esse espaço numa galeria. E a primeira exposição que se coloca aqui para o público é da Rose Aguiar. É um trabalho que ela faz com superfícies transparentes, são fotos, e essa exposição integrou um projeto que nós estamos desenvolvendo de meio ambiente, especificamente sobre água, que foi justamente comemorado o seu dia mundial na última sexta-feira. Então, esse espaço, ele será utilizado para isso, para exposições de arte, saraus, uma audição de piano, enfim. Eventos culturais, porque a nossa escola, ela enfatiza muito essa questão da arte, porque nós entendemos e temos certeza de que a arte transforma as pessoas. E, num espaço de educação, nada melhor do que usar a arte como mais um veículo de transformação das pessoas. Jean, essa galeria está dentro do colégio, mesmo assim ela é aberta ao público? Olha, Janaína, uma das características da nossa escola é justamente colocar à disposição tudo o que se faz aqui. Uma outra questão muito forte para nós é exatamente o compromisso político da educação. A educação é bem público, independente se ele está sendo, se está sendo desenvolvido em ambiente privado ou em ambiente público. Então, nós aqui realizamos sempre atividades com cunho intercolegial. e aí Se inscreva no canal. 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 E estimulariam para que o ensino voltasse a ser de mais qualidade, de uma maneira geral. Porque, ao mesmo tempo que havia brincadeira em sala de aula, uma brincadeirinha, baguncinha de todas as gerações passaram por isso, havia um respeito com o professor. Se ele falasse um pouco mais uma reprimenda, sair de sala, então, naquela época era uma coisa rara, mas quando acontecia, marcava profundamente a gente, a pessoa. E a orientação para a orientação para a orientação para a orientação para a vida é que foi muito positiva. Apesar dessas pequena, apesar dessas pequeninas coisas, eu acho que isso é irrelevante, mas também não precisa ir ao colégio com uma saia tão curta para distrair, né? Para que o foco não seja o estudo, mas todas as gerações e todos os adolescentes passam por esse autoconhecimento, né? De se moldar fisicamente com roupas, com vestimentas e brincos. Mas, fora isso, eu acho que um modelo pode ser resgatado em alguns aspectos. O aspecto do conteúdo das disciplinas. Pelo que você falou, é claro que você não pode transportar esse modelo de educação para os tempos atuais, mas alguns elementos você pode. Exatamente, eu acho que alguns elementos nunca deveriam ter saído do ritmo escolar. Qual seria? São vários aspectos, né? Na questão da disciplina, tem que manter o respeito. Hoje você vê no noticiário professores sendo espancados. Outro dia, não sei que estado foi. Professor caído em frente ao quadro, os rapazes, assim, provavelmente dos 16, 15 anos, chutando o abdômen. Outro que, com uma cicatriz aqui, enfim, ofensas e degradações de conduta. Eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser, e o aluno tinha que ser punido rigorosamente. Mulher, não sei que o aluno tinha que ser, mas tem... Agora, uma coisa interessante do internato é que era a época das serenatas, né? Então, as meninas que saíam, as mais velhas, né, saíam e sempre tinham os garotos que paqueravam, alguns cantavam, alguns tocavam. Então, eles vinham para ali pela rua, né, do outro lado aqui. Augusto Spinelli? Não, é Augusto Spinelli, não. Mons. Miranda. Não, Mons. Miranda, e eles cantavam, faziam serenata, aí as freiras ficavam... Não gostavam? Não, não podia. E eram comuns essas serenatas? Ah, é? Olha, eram comuns, sim. Eles soziam bastante. Tinha uma turminha que gostava bem de cantar, né? Gostavam. Geralmente, era que dia da semana serenata? Assim, não sei. Eu sei que eles, de vez em quando, eles apareciam... Sexta-feira, né, Fernanda? E tem uma sexta-feira, né? Não sei, assim, não tenho gravado. E outra coisa também, que eu vejo de internato, é a organização de casa. Era uma coisa que você tinha que dobrar todas as roupas de cama iguaizinhas. Se a irmã fosse ver, se a sua roupa tivesse um pouquinho para lá ou para cá, ela tirava tudo do armário e tínhamos que dobrar tudo novamente e colocar tudo arrumadinho. Vocês se lembram de algum castigo muito rigoroso no colégio, com relação a alguma lua, né? Não, eu tenho uma colega, Heloísa, que ela chorava muito com saudade da irmã. E aí ela foi tomar banho e tinha que pôr a roupa, né? E ela não colocou. Aí, no domingo, que a irmã vinha, irmãzinha, vinha visitá-la, a freira não deixou. Ela conta até isso, que ela chorou muito. Então ela tem isso na lembrança, né? Música 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 Eu estudei no colégio do ano de 61 até 73. Entrei, eu tinha 8 anos de idade, saí quando me formei. Você foi interna ou externa? Eu fui externa, morava em frente ao colégio, exatamente em frente. É porque você falou sobre o nome Spinelli, aí eu vou, alguma coisa que eu conheço. Eu conheço pessoas da família Spinelli que mesmo sendo domiciliadas em Friburgo, o pai fazia questão de colocar a filha como interna. Tinha isso também, né? Sim, é isso. Eu tinha uma prima que foi interna, não era o meu caso, eu fui externa o tempo todo, mas tinha sim. Porque é uma opção do pai, mesmo morando na mesma cidade, deixar a filha num regime de internato, né? E aí, o que você estudou na época diferente para o tempo de hoje, com relação a disciplinas? Olha, eu fiz o primário todo no colégio, o ginásio, e depois fiz o curso integrado. O curso integrado oferecia, eu estudei na parte de secretariado, de sinografia, da teolografia, grego, latim. O que é grego? Grego. Ah, tá. Quando eu fiz o integrado. E na parte de ginásio nós tínhamos moral e cívica, independência. Eu te cortei, você também teve outras línguas estrangeiras? Tivemos francês, inglês, tivemos. Grego, latim, inglês, professor? Latim, exatamente. Quer dizer, o diferenciado seria grego e latim. É, latim, professor Tessar. Professor Tessarolo. E como é que era a relação das alunas internas com as alunas externas? Olha, era boa, existia sim. A gente convivia, mas no recreio, elas ficavam no platô lanchando a gente aqui. Depois misturava um pouquinho. Eu era um pouquinho de pombo-correio das internas, porque como a outra menina falou, elas queriam receber a carta dos namorados, dos amigos, e não podia. Então, uma interna amiga de outras que eu não conhecia servia de ponte e pediu que eu recebesse algumas cartas, como outras meninas. Então a carta ia para o meu endereço, eu trazia, passava a carta para elas, porque não podia receber. Uma vez fomos até descobertas. Levamos uma suspensãozinha de um dia. Um dia. O castigo era esse na época, uma suspensão. Não tinha cart... Nunca houve no colégio castigo corporal, não? Não, não. Não havia isso? Não, não havia isso. Era muito rígido, tudo muito rígido. Se a saia estivesse curta, elas desmanchavam a bainha, ficavam com aquela saia. Comigo nunca aconteceu, porque eu não enrolava, porque eu morava em frente do colégio. Mas, agora, castigo rígido não, de forma alguma. Agora, eu fico imaginando o seguinte, como é que uma aluna interna conseguia arrumar um namorado aqui em Friburgo com tanto rigor assim? Não, essa menina que eu trazia, o namorado era da terra dela, que queria mandar cartas. Ah, você levava a carta, botava no correio para ela. Isso. Isso, eu tinha entendido que você levava a carta de algum namoradinho aqui de Friburgo. Não, o namoradinho mandava a carta para a minha casa e meu nome. Eu trazia a carta para ela, eu não levava para o namoradinho. Ah, entendi. Como ela mandava, eu não sei. É, porque eu fiquei imaginando como é que ela conseguia conhecer um rapaz em Friburgo. Não, mas tinha algumas que tinham os namoradinhos aqui. É, né? Como que conheciam, devia ser essas saídinhas com as furieiras, né? É. Só pode. Saia um pouquinho da vigilância, né? É. Eu entrei aqui com seis anos. Saí no último ano de faculdade. Deixa eu ver. Eu nasci em 51, então 57, 58. 1957, 1958. E você foi interna? Não, sempre fui externa. Foi externa, né? É. E fiquei até o último ano de faculdade. Foi assim. Você fez todas? Tudo, tudo. Seis anos até a sua faculdade. Até a faculdade. Eu nunca estudei em outro colégio. E só vim estudar com um homem na faculdade. Todo período que eu estudei aqui, o colégio não era misto. Entendeu? Era só mesmo as meninas. Os meninos ficavam no colégio em Chieta. Agora você, no caso, você não teve o impacto que algumas tiveram, que já narraram aqui pra mim, de que chega no colégio, vem de fazendas, uma vida muito livre, chega aqui, aquele rigor, disciplina. Você, desde os seus seis aninhos, você já estava aqui. Então você não teve, você sempre foi habituada com esse rigor, essa disciplina. O rigor, ele era forte mesmo. Na época, você não entendia. Você criança, adolescente, aquilo incomodava bastante, não é? Mas aí quando você se forma, que você começa a trabalhar, você vê que aquilo só serviu pro crescimento da gente, não é? Você acha, então, positivo esse tipo de... Pela época, sim. Pra hoje em dia, isso funciona. A gente até era um pouco à frente daquela época, que a gente era muito levado. Elas passaram um pedaço com a gente, nós éramos levadas. Você fala, o que que era uma transgressão nesse colégio? Qual era a... Hoje eu vou fazer uma bagunça. Olha, nós temos uma escada ali e a gente, pra voltar pra sala após o intervalo, você fazia fila, né? Tudo era fila, fila pra entrar, fila pra sair, tudo isso. Era aquela disciplina. E a gente estudava no prédio antigo, esse prédio é bem mais novo. Estudava no prédio antigo e a escada de bandeira. E a gente combinava de subir batendo o pé. E aí chegava lá em cima, voltava todo mundo pra fazer fila de novo. Entendeu? Pra bater o pé. Pra bater o pé de novo. Era uma forma de... A bagunça da época. Era uma bagunça assim da época. Esse negócio de fugir de sala, essa coisa. E matar a aula, eu não passei por isso. Entendeu? Não sei se ela, nas suas turmas, se alguém conseguiu fugir, se esconder na gruta, entendeu? Não, matar a aula propriamente a gente não. Mas se algumas vezes saísse, se esconder na gruta, sim. Saia aquele grupinho, escondia. Mas daqui a pouquinho aparecia alguém atrás da gente e trazia de volta. A vigilância era... A vigilância era grande. Mas nada, eu não lembro, entendeu? De alguém da minha turma ou da minha época ter ficado... Ter problemas psicológicos por conta disso. Não. De disciplina, né? Não. Não. Agora, vocês acham que esse tipo... Um colégio hoje com esse tipo de educação... Isso funciona? No dia de hoje. Eu acredito que não. Não funciona? Eu acredito também que não. Eu acredito que não. Porque eu continuo trabalhando, eu trabalho com jovens, entendeu? E o enfrentamento é outro. Totalmente diferente, né? Muita coisa. Agora, tem essa história do uniforme. Quando você sai na rua, você sabe que enquanto você não tirar esse uniforme, você ainda está sobre a... Vamos supor assim, sobre a tutela da escola. Então, você tem que ter um comportamento X. Vocês tinham isso no imaginário de vocês? Ah, tínhamos sim. O uniforme tinha que ser respeitado. A gente não podia sair daqui de uniforme para um clube, para uma piscina. Não. Não. De forma alguma. Porque logo elas ficavam sabendo e não podiam. Havia uma, vamos supor assim, uma vigilância psicológica, porque vocês tinham que respeitar o uniforme do uniforme? Sem dúvida. Tínhamos que respeitar, sim. Conhece algum caso, assim, de que as irmãs tenham visto alguma aluna com um procedimento irregular, usando o uniforme? Não. Não conheço. Não, né? Não, não conheço. Um procedimento irregular era dobrar a saia mesmo, né? Não é. Dobrava a saia ali na esquina. Não passava disso? Não passava disso. Ou seja, chegava aqui na porta já, né? Porque senão elas cortavam realmente. E dá uma saudade o tempo de colégio? Muito grande. Tenho muito amor por esse colégio. Uma saudade enorme. Quando nós nos encontramos com a bateria, é sempre muito bom, sempre maravilhoso, porque a saudade é grande. Eu entrei aqui, ó, eu rodei esse jardim, mas mudou o abuso. Sabe? Isso aqui traz... Tem essa conotação que a gente deu aí do rigor e tudo mais, mas a saudade... Foi a vida, né? A vida da gente. O que a gente é hoje, agradecemos a elas, né? E até hoje eu também sinto, assim, assim... Entrar aqui é saudade mesmo. É um filme. É um filme. De tudo. Das festas, da bateria, do jogo de vôlei... Até mesmo das brancas. É saudade mesmo. Tchau, 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 tchau. Como era o cotidiano das alunas internas? De acordo com a historiadora Sônia Regina Rebelde Araújo, acordavam com o toque do sino, às seis horas da manhã, dirigindo seus banheiros para higiene matinal. A seguir, em jejum, desciam para a capela para assistir à celebração da missa, às seis e trinta. Após a missa, voltavam para o dormitório para fazer as camas, quando então seguiam para o refeitório para o café da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O banho diário, que deveria ser obrigatoriamente de camisola, se dava entre 17 e 18 horas, jantando a seguir. Após um rápido recreio, havia novamente a banca de estudos da noite. Às 20 horas e 30 minutos, deveriam recolher-se para dormir. O que se desejava é que as alunas se tornassem religiosas, obedientes, recatadas, instruídas, aplicadas e disciplinadas. Não casar significava fracassar socialmente. O grande medo da maioria das moças era ficar solteira. Uma mulher com mais de 20 anos de idade, sem a perspectiva de um casamento, corria o risco de ser vista como encalhada, candidata a ficar para a titia. Aos 25 anos, considerada uma solterona, já era motivo de constrangimentos. O problema não era apenas a solidão, mas teriam de se preocupar também com seu sustento, já que sem marido, iriam se tornar um peso à família e sofriam com o estigma de não terem cumprido o destino feminino. Boa notícia! Já estava fora de modo o casamento arranjado, sem efeto, apenas pela vontade dos pais. A escolha matrimonial já não cabia mais aos pais, e sim aos enamorados. Entretanto, a influência familiar, ainda que bem menor que nos tempos do casamento arranjado, permanecia forte, um cuidado que os pais deveriam ter com o futuro dos filhos. Um bom partido fazia diferença. A aprovação dos pais era considerada importante para a felicidade conjugal. Tchau! 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 Leila, nós estamos aqui no espaço que a gente pode falar que é do profano ao sagrado, né? Onde hoje a capela era o salão de bailes do antigo Hotel Central, né? Eu vim estudar aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores em 1949. Então, eu já conheci tudo, essa sala, tudo como está aqui, entendeu? Então, isso tudo, essa parte toda, essa que agora é a capela e esse salão, tudo isso era a parte, assim, social do Hotel Central. Essa imagem de Nossa Senhora das Dores, ela veio de Roma. Ela foi benta pelo Papa Leão XIII. Ela chegou aqui em Nova Friburgo em 1901. Dom Manuel Reco Medeiros, que era bispo de Olinda e do Recife, e ele é que trouxe as Doroteias da Itália para o Brasil. O primeiro lugar que teve colégio de Doroteias no Brasil foi em Pernambuco. Então, o responsável foi esse bispo. E aí Amém. Então, aqui a imagem da nossa fundadora, Santa Paula Frasenete, que criou a congregação, a comunidade das Irmãs Doroteias, no dia 12 de agosto de 1834, foi criada a comunidade de Santa Doroteia. E Santa Paula, ela é italiana, ela nasceu em Gênova. Dizem, assim diziam aquelas antigas irmãs, que ela foi batizada na mesma pia batismal que foi batizado o navegador Cristóvão Colombo, que Cristóvão Colombo era genovês, ele era de Gênova. E diziam as irmãs que ela foi batizada na mesma pia batismal, na mesma igreja que Cristóvão Colombo. Ela foi canonizada em 1984, ela foi canonizada, reconhecida como Santa. Santa Paula Frasenete, que criou a comunidade de Santa Doroteia. E assim diziam as irmãs, que criou a comunidade de Santa Doroteia, que criou a comunidade de Santa Doroteia. A comunidade de Santa Doroteia. Essa imagem representa Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ainda bebê, tendo sido restaurada por Leila Lopes. A comunidade de Santa Doroteia. A comunidade de Santa Doroteia. A comunidade de Santa Doroteia. Amém. 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 Em 6 de novembro de 1949, foi quando você começou a estudar aqui, né? Foi. É o seguinte, esse caderno foi sugerido pela minha mãe, Zuleika. Quando eu entrei para o ginásio, mamãe falou, minha filha, vai anotando todas as coisas, acontecimentos principais que você acha que estão transcorrendo no colégio, no novo colégio que você vai estudar. Anota tudo, passa tudo por um caderno, faz como se fosse um tipo de um livro de memória, de lembranças. Então, eu aceitei o conselho da minha mãe e passei a anotar. E, Leila, esses decalquezinhos, né? Que graça, né? Hoje não existe mais. Para as pessoas que são, assim, mais novas... Acho que nem existe. Eles estão... Se a gente comprava na papelaria... Na papelaria. Molhava, né? Um pouquinho de água, né? E você tem... Olha só, isso que me chamou a atenção. Aqui já são as suas amigas... As colegas de turma. Isso é o quê? Final do ano? Quando eu já estava terminando o curso, era muito comum, na época, a pessoa ter um álbum e pedir cada colega de turma para fazer uma dedicatória numa página. Não era só eu que fazia, não. Era o usual na época. Era comum. E aí ela pegava a foto da caderneta dela e fixava aqui? Isso, é. Não podia fazer isso para todas. Muitas nem colocavam foto, não. Mas outras colocavam as fotos. Olha que coisa linda. Então, estão todas as suas amigas aqui. Essa aqui é Marli Cunha Fonseca Carrello, que até já faleceu, que ela foi casada com Valtinho Carrello. Eu vejo que algumas você põe uma cruz, né? Ah, já coloquei. É, você botou uma cruz. Ah, então isso. Ah, então nem tinha percebido. Aqui, Lisete Bechara Saleme. É. Então, aqui, olha aqui. Aqui é a irmã, aqui é a Angel Alca, irmã de José Alca, do Jorge Alfa, filha da família Alca. É. Aí, Leila, tem um aqui também que eu achei tão interessante. Quer dizer, a gente vai passando aqui. Uhum. Então, a gente está mostrando aqui todas as amigas, está mostrando todas as colegas de turma dela aqui, só para dar uma referência de data, 1952. 1952. São todas as amigas dela. Essa aqui, essa colega aqui, atualmente é a mãe do nosso prefeito, Renato Bravo. Ah, sim. Rosa, Marlene Pinheiro. Ah, não sei. Olha só. Mas, assim, é muito bonito, muito delicado, né, Leila? Essas mensagens que você deixa no final do ano, né? Aí, aqui, a gente vai passando, bem no finalzinho, que foi o que eu achei aqui, a gente vê um em francês, né? Ah, sim. Que foi do professor Tessarolo, né? Foi o professor Tessarolo. Os outros... Ele era seu professor de francês. Ele, o professor Tessarolo, foi nosso professor aqui no ginásio. E ele, ele... Então, eu pedi ele para escrever uma dedicatória. Os outros professores, se não me engano, eu pedi apenas para colocar a assinatura. Mas ele era seu professor de francês. Era professor, ele era professor aqui no Gulele. Então, ele deixou uma mensagem em francês. Mas ele deixou a mensagem toda em francês. O professor, o professor... Ele até deixou aqui a assinatura aqui. Sim, então, o nome dele. Ernesto Afonso Tessarolo. Ele tinha uma cultura tal, ele tinha conhecimento em todas as matérias. As pessoas que se sentiam, assim, fracas, ele era o explicador. E a casa dele, e a casa dele... Ele sabia se estava fraco em matemática, se estava fraco em inglês. Porque ele sabia todas as matérias. Inclusive, além do latim, ele conhecia até o grego. Ele era de uma simplicidade. Uma coisa importante era a simplicidade dele, aliada ao conhecimento. Outra coisa também muito interessante é o seu caderno. A gente está falando do professor Tessarolo. O seu caderno em francês, não é? Aqui, no francês, os primeiros anos de francês, foi a Madre Maria de Lourdes Lopes. Madre Lopes. Então, a Madre Lopes disse assim, vamos fazer um álbum, tudo escrito em francês. Então... Na mesa, não é? É, então aqui tudo. A casa, é. Os objetos da casa. Sala manjeira. E eu aproveitei, eu aproveitei para decorar com esses cromos do meu bisavô, que ele ganhava. Com o negócio do fumo, ele ganhava de brinde. Só vou fumando. E tem até uma caixa, até hoje, com muitos cromos desse aqui. Quer dizer, são todos os ambientes de uma casa, os objetos, a toalete do bebê. Esse aqui já é o vestuário. Essas duas roupinhas aqui, eu aproveitei daquelas bonequinhas de papelão, que a gente trocava a roupinha de papel. Coloquei aqui. E esse aqui, a combinação. Porque parece até uma camisola, uma camisolinha. Mas era combinação. Porque naquele tempo, ninguém usava vestido só com anágua ou sem anágua. Tinha que usar a combinação. A combinação. E esse caderno aqui, Leila, também, que eu acho lindo. São o seu caderno de bordado, né? Sim, tinha a irmã Esther Silva, que naquele tempo a gente tinha aula de trabalhos manuais. Agora você tem um pedacinho do tecido. Um pedacinho. Aqui já é ponto de sombra. Ponto de sombra. Aprender ponto de sombra. Olha que lindo, Leila. Aqui. Vamos abrir. Aqui é ponto russo. Ponto russo. Paveço direito. Aqui é confecção de um bolso. De um bolso. Tem aqui... Ah, ponto russo. Ponto russo. Confecção de um bolso. Vamos mostrar mais devagarinho? Ah, tá. Aqui é nó francês. A gente fazia aqueles noizinhos todos para preencher a florzinha. Agora tem também o... Tem esse aqui. Caseado. Caseado. E tem que eu gosto... Debrun. O que é Debrun, Leila? Essa partezinha aqui, feita uma bainhazinha. Ah, é a bainhazinha Debrun. É. Costura francesa. Aqui para emendar um pedaço no outro. Muita influência da França, né? No colégio. Ponto turco. E tinha esse mais famoso. Esse era muito bom ponto de cruz. Porque o ponto de cruz era uma coisa muito útil. Às vezes a gente fazia jogos assim para a sala, para o quarto. Tudo com ponto de cruz. E é fácil de fazer ponto de cruz. Esse aqui também é muito interessante. Ponto... Ponto cheio, rococó e cadarço. Isso tudo Madre Silva. Ensinava essas coisas. Ensinar aqui também o Richelieu, né? Richelieu. É. É esse aqui que faz aqui, ó. E aqui é aplicação de Ecrivo. É, Crivo. Ah, o Crivo está aqui, ó. O Crivo. O que é isso? O Crivo aqui faz... Aqui parece uma... É o Crivo. Crivo. É isso aí. É o Crivo, é. Então é... Esse caderninho de bordado. De bordado. É o Crivo. É o Crivo. É o Crivo. É o Crivo. Amém. Amém. Leila, você foi aluna do colégio em 1949, né? Como é que foi o ingresso nesse colégio? Naquele tempo, para ingressar no ginásio, a gente tinha que fazer aquela prova de exame de admissão, que era quase que um mini vestibular, né? A criança ficava em pânico para fazer, porque era bem severo, era bem apertado o exame. Você antes estudou onde? Mas eu estudei particular desde as primeiras letras, com uma professora particular, Dona Noêmia Carvalho. Então, ela era uma professora muito completa, e então, no primeiro exame que eu fiz aqui, de admissão, eu fui aprovada. Leila, então, só para a gente entender, hoje isso daí não é, acho que do ponto de vista legal, não é possível. Você ter uma formação particular dentro da sua própria casa, reconhecida. Mas, antigamente, você poderia ter uma professora particular em sua residência. Não, e as professoras, em casa, elas tinham, as pessoas tinham, assim, um espaço, e não tinha carteira, não tinha nada disso, era uma mesa. Mas, espera aí, não era na sua residência, não? Não, não, não. Era na casa da professora. Era na casa da professora. A professora tinha, assim, um espaço, uma sala maior, punha ali uma mesa, com os bancos em torno da mesa. Nem quadro negro não tinha, pelo menos a noite não tinha. E ali tinha as várias séries. Tinha a primeira, a segunda, e ela sabia coordenar a matéria para todas as séries. Primeira, segunda, terceira, quarta, não descuidava, não descuidava da caligrafia. Em primeiro lugar, era a caligrafia. Muita, muito, no português, fazia-se muitas análises. Então, até no último ano do primário, ela já deu umas noções de francês, para quando a gente ingressasse no ginásio, já estar familiarizada com o francês. Certo. E era, assim, comum você ter uma educação na residência das professores. Na residência, na residência. Tinha, por exemplo, a dona Noêmia Carvalho, tinha a professora famosa também, que era, assim, partiu, era a dona Helena Coutinho. Helena Coutinho, tinha a dona Ita Lamassa, Ita Lamassa, já ouviu falar Ita Lamassa. Já ouviu falar. Tinha a dona, era, acho que era Celienes. Então, tinha a Hermínia, Hermínia Moura, ali, vinha a ser tia do seu, do doutor Aloysio de Moura, que foi um dos criadores da Rádio Sociedade Friburgo, ali no Suspiro. Tem até uma placa na casa onde elas moravam, ali no Suspiro. Aí, nesse caso, então, você, você, dali, o primeiro contato com uma escola foi aqui na Senhora das Dores. Tanto que o dia que eu vim aqui para prestar o exame de admissão, eu fiquei, me assustou muito, por exemplo, o comprimento da varanda, o comprimento da varanda, aquilo me assustava, eu achava umas varandas enormes. Porque o colégio é imenso, né? Então, aquilo me assustou um pouco. Aí, você veio estudar no colégio, mas você não foi interna. Mas, Leila, tinha, assim, casos até de friburguenses que eram internas, mesmo morando em Friburgo. Tinha, assim, às vezes, pais, assim, cautelosos, que na casa só, a moça, às vezes, só tinha convivência com irmãos, com rapazes. Então, os pais, assim, muito cautelosos para a filha não adquirir, assim, uns gestos, assim, grosseiros. Então, botou interna aqui no colégio da Senhora das Dores para estar sempre com os gestos femininos, delicados, delicados. E, Leila, me parece também que havia, assim, uma divisão no colégio entre as alunas internas e as não internas. Isso é verdade? É verdade. As internas e as externas não podiam estar se comunicando, não. As irmãs tinham muita preocupação, com medo, com esse negócio de interna e externa estar conversando, levasse algum bilhetinho para rapazes, para namorada. Ah, por causa disso, Leila? Aí, no caso, as externas, que poderiam sair do colégio, levariam os bilhetes. Então, se notasse, a gente estava de muita conversinha, as irmãs logo chamavam a atenção para acabar com a conversa. Então, não deixava misturar as moças friburguenses com as internas. As internas com as externas. Tudo por causa do namorado, só por causa dos rapazes. Naquele tempo era, naquele tempo era. Tanto que, quando havia teatrinhos aqui no teatro do colégio, as irmãs recomendavam para vender os ingressos mais para moças. Não fica com esse negócio de vender o ingresso para primo, com desculpa do primo, vem o namorado. O uniforme daqui era uma coisa assim também, porque quando você estudou na casa da professora, você não tinha o uniforme. O uniforme daqui sempre foi muito elegante, sempre muito formal. Ele era todo de prega, preguiado, bem assim na metade da perna, cobrindo bem o joelho. Naquele tempo que eu ingressei, em 1949, ainda usava meias, aquelas meias mais grossas. Não era transparente, meias grossas. Elas vinham até cá em cima na coxa, que a gente botava com liga, botava com elástico. Eram meias, a blusa de fustão branco. Então, quando eu ingressei em março, o mês de março ainda era muito quente e eu sentia muito calor com aquele uniforme. Depois, no ano seguinte, já era permitido usar meia branca com elástico embaixo do joelho. E com relação às disciplinas, você, no caso de língua estrangeira, era o francês e o inglês. É, no primeiro, as línguas estrangeiras eram o francês, o inglês e o latim. A latim também. Naquele tempo ainda tinha o latim, porque naquele tempo também o latim ainda era o idioma oficial da igreja católica. Então, as cerimônias, toda missa, até as ladainhas, principalmente as ladainhas, era toda cantada em latim. A época que eu estou falando da ladainha, era aquela época que as moças só compareciam, só entravam na igreja na capela de véu. Então, as moças solteiras usavam véu branco e as senhoras casadas e viúvas de véu preto. E com relação aos castigos, eram muito rigorosos? Não, eu não lembro nenhum castigo, não. Você, claro que nunca foi castigada, né? Porque você é daquele tipo certinha. Mas as meninas, de modo geral, não lembro, não lembro. É que a gente tem, assim, no imaginário, né? Tem essas ideias. O colégio religioso é tudo com muito rigor, né? As pessoas têm essa ideia, por causa de filme, né? Exatamente. Que volta aquelas irmãs muito rigorosas, muito... Mas eu nunca senti isso. E nem viu entre os seus colegas. Nem nunca percebi nada, não. Agora, outra coisa que eu ia falar também da religiosidade, é que era muito intensa. A religiosidade era muito intensa. Havia os retiros espirituais. Eram três dias de retiro e terminava sempre no dia 15 de setembro, que é dedicado à Nossa Senhora das Dores. E era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Eram três dias e não podia falar. Eram duas palestras religiosas de manhã, duas palestras à tarde. Então, são vários temas diferentes. Então, a gente anotava tudo para depois fazer um resumo num caderninho. Até ainda tem um caderninho que eu acabei esquecendo de trazer. E era muito rigorosa essa parte religiosa, principalmente no retiro. Então, essa parte era bem rigorosa. É o que ficou mais marcante, né? Mais marcante. E também a gente tinha, além de ter o ensino religioso, a gente tinha muita influência religiosa, porque todas as matérias das professoras eram todas freiras. Um ou outro professor que às vezes vinha de fora, porque as internas não podiam tomar banho sem o camisolão, entendeu? É verdade, mas é verdade, não é mentira, é verdadeiro esse ponto. Então, a minha prima trouxe no enxoval o camisolão, aquela coisa toda. Só que as meninas não usavam camisolão coisa nenhuma. Quando elas entravam para cada uma separada para tomar o seu banho, elas fechavam a porta lá onde tinha o chuveiro e elas tomavam o banho normalmente, molhavam o camisolão embaixo do chuveiro, saíam com o camisolão molhado para dizer que tinha tomado banho. Porque é muito incômodo você tomar um banho, passar sabonete no corpo com o camisolão. O colégio aqui, as irmãs chegaram, como você sabe, em Nova Friburgo em 1893, mas só vieram aqui para o colégio em 1897, ocupando o antigo Hotel Central. Mas a gruta, a gruta não é da época que as irmãs vieram para aqui, não. A gruta já foi inaugurada em 1905. Ela já era em 1897, mas a gruta é de 1905. E o interessante dessa gruta, porque não sei se você notou alguma diferença. Toda gruta, quando a gente vê uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, é assim, é como se fosse mesmo uma gruta com aquela pedra toda assim, oval, como se fosse um arco. Essa aqui vocês não notam que o feitio dela é um pouco diferente da usual? Ela é assim, meio de lado, meio diferente. Ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado de ver de gruta. É porque essa, ela segue o modelo do que era a gruta de Lourdes, lá na França. Era desse feitio. Então as irmãs tiveram o cuidado de fazer nesse mesmo feitio. A pessoa, se tivesse de uniforme, não podia... Porque não podia sentar ali no banco da praça. Enquanto estivesse com o uniforme. Se tivesse de uniforme. Se tivesse de uniforme. O uniforme, como eu falei, tinha que ser na metade, assim, além do joelho, na metade da perna. Não podia estar de conversa com outro rapazoso, outro rapaz, se tivesse de uniforme. Nesse ponto, nesse ponto, tinha... Até a gente esperar tocar para entrar na aula. Tinha uma sala ali na entrada. Tinha uma irmã que ficava dando aquela aula de moral. Nós tivemos um mundo muito triste, contrariado. Uma pessoa muito amiga do colégio nos contou que viu uma aluna conversando com um rapaz. Que viu uma aluna de uniforme sentada no banco da praça. Tinha essas coisas. Tinha sempre aquelas denúncias. Com o passar dos anos, os comprimentos das saias ficam bem acima do joelho. Outra mudança significativa foi a introdução das calças compridas. E os rapazes passam a ser admitidos no colégio Nossa Senhora das Dores. Que por décadas foi somente um território feminino. E os rapazes passam a ser admitidos no colégio Nossa Senhora das Dores. E os rapazes passam a ser admitidos no colégio das doutor. E os rapazes passam a ser admitidos no colégio Nossa Senhora das Dores. E a apenas o avocat do tranco. E os rapazes passam a ser admitidos na sua competição da casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto